A gente vai acompanhar aqui mais uma vacinação, os profissionais ali vão preparar a vacinação. Bom dia, os senhores são de qual... é daqui mesmo da zona urbana, né? Qual o nome do senhor? Seu José Machado. Expectativa, né, seu José? Vamos acompanhar aí a vacinação. Esse trabalho vai acontecer durante toda a semana, aqui na ginásio de esportes. Pra vocês, como é que... o que representa essa vacina aqui, né? Vida. Realmente é uma esperança importante, né? Ninguém esperava essa doença, né? Realmente... Já tá sozinho, né? É verdade. Vai vencer, com certeza. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado.